E morreu na noite desta sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, um dos maiores expoentes do jiu-jitsu e também da popularização do MMA no Brasil, Robson Grace. Pai de Renzo, Ryan, Ralph e avô de Kira Grace, grande-mestre foi figura determinante no crescimento da modalidade e também do MMA no país. A notícia do falecimento foi dada por Kira Grace em seu Instagram. A causa do falecimento ainda não foi revelada. Robson foi um dos grandes nomes da família Grace e também um dos maiores defensores e divulgadores do jiu-jitsu. Ele nasceu em 1935, foi o segundo filho de Carlos Grace, patriarca da família. E nos anos 50, seguiu os passos do tio Hélio Grace e do irmão Carlson e entrou no Vale Tudo, com vitórias sobre Arthur Mídio. Mais tarde, venceria também Valdo Santana, irmão de Valdemar Santana, arquirrival de Hélio e Carlson. Em vida, Robson recebeu a faixa vermelha de jiu-jitsu, o nono e mais alto grau da modalidade. Em seu Instagram, Kira Grace deixou sua despedida na postagem e disse o seguinte Hoje, o jiu-jitsu se despede do grande mestre Robson Grace, patriarca da família Grace e faixa vermelha. Eu me despeço do meu eterno avô amado, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu me despeço do meu eterno avô amado, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida.